Onde a fé existe amor Onde a amor existe paz Onde a paz existe Deus Onde a Deus filhos tem paz Pai eterno é nosso tema Tema que Cristo nos traz Meditando nos provérbios Do Senhor da criação Seu objetivo é fé No mundo ter salvação Eu sou o caminho e a verdade Eu sou a vida, paz e luz Eu sou a fonte da água viva Sou eu que morreu na cruz Nesta vida só é tema Tema que ao cielo conduz Meditando nos provérbios Do Senhor da criação Su objetivo é fé O mundo ter salvação O mundo ter salvação